Eu acho que ela tem no telefone, não? Não sei se vai chegar, pode amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desilugido, eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar, e o telefone toca em se sentir Agora ela está, preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender, mas não posso te perder Esse é o dilema que meu cinema sabe resolver